É isso mesmo que vocês viram no título. Mais um desafio de quarentena aí pra vocês, rapaziada. Não podemos sair de casa, então a gente faz o desafio em casa mesmo. Hoje, o desafio vai ser com o Feital. Se você não conhece o Feital, o canal dele tá aí na descrição. Já fiz um desafio com ele aqui no canal. Foi quem fazia mais barras em 5 minutos. Tá aí na descrição também. Vai lá, o vídeo ficou bem massa. E hoje vai ser quem faz mais flexões durante 1 minuto. Hoje, aqui no meu vídeo, vai ser só a minha parte fazendo o desafio ali. Se vocês querem ver quantas flexões o Feital fez, vai lá no canal dele que ele postou o vídeo agora também. Então vai lá que não vai sair aqui no meu vídeo pra vocês saberem o resultado. Vamos lá com o desafio. Eu só vou pegar o cronômetro, vou lá pra fora, posicionar tudo certinho e começar a fazer as flexões, beleza? Antes de continuar o vídeo, rapaziada. Vocês sabem que no desafio, quem fazia mais barras em 5 minutos com o Feital, eu perdi. E a prenda era beber 5 ovos. Então, mano, antes de continuar o vídeo, a gente vai preparar os ovos aqui. E eu vou pagar a prenda, né? Nada mais justo. Vamos ser o resto. E dai. Tá aqui no alvinho o gel. Só nós quebrar aqui mesmo. Esse gel é um pouquinho estante, mas depois nós limpa. Ó o cocôzinho dele ali. Sabe quebrar só com uma mão? Vê a atenção. Vê a atenção, Feito. Aprendeu? Ó, mais um. Mais um aqui, ó. Com uma mão só. Não grava meu pé, Feito. Não grava meu pé. Então, a gente tá aqui com um copo de ovo, né? E aconteceu o que eu não queria que acontecesse. O que aconteceu? A gema do ovo estourada ali no copo. Ou seja, eu ia beber glúte e glúte uma por uma, irmão. Só que se quebrou aqui, se eu não me engano, a película que fica em... Não tá tirando, né, Feito? Como eu havia falado, a película da gema estourou. Ou seja, vai dar um baita gosto ruim na hora de beber. Vai ser ruim de beber tudo de uma vez, porque vai ficar aquele gosto horrível de ovo, né? Eu bebia bastante ovo fulano, mas... Não precisava, né, mano? A gente pode pegar até uma doença fazendo isso aqui. Então, não faça pelo amor de isso. Então, vamos lá. Tá tudo estourado aqui. Até parece uma batida de ovo. Que delícia. Pra me ajudar, eu acabei de comer uns amendoim com uma crocinha com gosto. Cebola mó bom pra depois tomar essa cororoba aqui, mano. Mas sem enrolar, né? Vamos lá tomar essa bosta. Meu, tampar o nariz de peito. Bora. Desafio pago. Agora vamos para o outro desafio aí. Acompanha o vídeo. Até o final não rula um segundo. Vê quem é que ganhou indo lá no canal do Feital depois. Tamo junto. Continua o vídeo aí. Já tô aqui com o meu temporizador. Não é o cronômetro que eu vou usar. Um minuto e cinco segundos. Quando chegar a um minuto, eu começo a fazer as flexões e o cronômetro... É, no vídeo é o cronômetro. Vai tá aqui no cantinho aqui ou aqui. Mas eu acho que é aqui. Então, vamos lá pro desafio. Quem faz mais flexões durante um minuto? Acho que eu vou ganhar. Dizem que quando a gente tira a camiseta, né, pai? A gente fica uns 10% mais leve. Ou quando a gente usa regata. Tá até vergonha de mostrar o chefe, cara. Você vai jogar contra aquele bombadão lá novamente? Ele mesmo. Mais uma derrota pra ti? Vou ganhar, pô. Valendo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Dois. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.